Oiê, eu sou a Afel e hoje a gente vai fazer umas sacolinhas tipo almofada com alcinha bem bonitinha, bem diferentinha, pra tu dar de presente ou pra tu usar pra tua empresa também o que tu achar e que fica mais legal e antes de começar, não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal o modelo gratuito que a gente vai usar hoje tá disponível pra tu baixar aqui embaixo e no final do vídeo eu te mostro os outros modelos do site e também o modelo exclusivo dos membros e se tu curte o meu trabalho e quer fazer parte do clube de membros é só clicar aqui embaixo em Seja Membro pra ter acesso a arquivos exclusivos ter desconto no site e também, é claro, apoiar o canal pra gente ter cada vez mais arquivos por aqui e o nosso bonito de hoje vai em uma folha uma folhinha, bem suça de fazer aqui a gente tem uns segredinhos de montagem que ficam muito fáceis, mas vamos lá ele é... normalmente a gente faz vincos retos, né? todos os arquivos que a gente faz aqui, o vinco dele é reto então a gente pega a nossa régua e o nosso palitinho de unha que pode ser um palitinho de unha ou pode ser qualquer outra coisa pontiaguda que tu tenhas por aí e põe aqui, né? na marquinha, nesse picotinho, né? e aí junto aqui, passou, vincou, né? só que aqui o nosso vinco das TVs, ele é assim, ó, tipo em meia lua então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar, vai vincar aqui dos lados ah, inclusive aqui eu tô usando papel mate, 180 gramas, tá? tu podes usar qualquer outro papel que seja 180 gramas o ideal é que não seja abaixo de 180 gramas pra ele não ficar molengo, tá? o 180 ele é bom por isso mas tu pode testar também 230 e aí aqui eu tô usando papel fotográfico mate mas tu também pode usar glossy, tu pode usar offset tu podes usar aquele duplex que não seja tão grosso assim porque senão pode ficar um pouco difícil de dobrar então dá pra testar coisas, tá? fiquem aí à vontade e agora a gente vai vincar isso aqui porque não vai dar pra gente fazer com a régua, né? e também fazer com a mão meio perigoso vai que tu consiga fazer, né? se tu consegue, pode fazer mas eu achei meio confuso fazer assim do nada então o que eu fiz? eu catei aqui um pratinho esse prato, ele tem aqui, ó 20 centímetros de largura, tá vendo? então tu pega alguma coisa redonda que tu tenhas que tenha 20 centímetros de largura normalmente esses pratinhos aqui, ó um pratinho do Oxford, bem comunzinho normalmente esses pratinhos, eles têm coisa de 20 centímetros se não tiver 20 centímetros certinho dá pra ser menos ou um pouquinho mais não tem problema, não vai fazer tanta diferença assim mas se tu catar alguma coisa com 20 centímetros perfeito e também outra coisa que tu pode fazer se tu tiver um compasso tu pode botar o compasso com aí seria com 10 centímetros, né? e pode fazer o teu redondo num papel mais grosso e aí usa o papel pra fazer o vinco vai funcionar também, tá? mas é isso pega alguma coisa com 20 centímetros e aí a gente vai fazer eu vou usar essa parte que é mais fácil e aí eu vou vir com o meu negocinho pontudinho aqui aqui no canto ó deixa eu ver se tá aparecendo direito de vocês vou botar aqui no canto vou encostar aqui e vou encostar aqui embaixo, ó vou indo ali pra volta e faço assim tá vendo, ó aí ele faz a marcação não tem problema se ele for um pouco pra dentro um pouco pra fora vai ser normal porque né, é um vinco mais tá se tu tiver máquina de corte tu pode pegar lá no site que tem o DXF, tá? aí vai ser mais fácil, né? mas aqui a gente sempre faz tudo a mão também porque não é mesmo nem todo mundo tem máquina de corte aí eu gosto de fazer a mão também é mais divertido às vezes a não ser que tenha que fazer muitas coisas, né? aí a máquina ajuda mas a ideia é essa que a gente consiga fazer sem esse monte de apetrecho que a gente precisa ter, né? então assim tu consegue vincar ele todo bonitinho e aí depois, ó tá vendo que aqui tem duas marcas? tanto uma retinha aqui, ó quanto outra aqui aqui é o seguinte tu podes fazer um furo por exemplo se tu tiver um furador desses que tu consegue entrar com papel aqui assim tu podes vir aqui eu vou fazer um furo e um corte, tá? mas é isso aí aqui a gente vem bem na marquinha do nosso traçado e faz um buraquinho tá vendo? ou tu podes vir com um estilete puxa aqui o estilete e faz um corte aqui, ó bem onde tá marcado tu podes fazer um corte um pouco maior ou um pouco menor dependendo do da alcinha que tu vai querer colocar aqui, tá? mas aqui a gente tem duas opções que claro ou tu vai só furar ou passar um negócio aqui, né? aqui eu fiz assim pra mostrar pra ti e aqui eu vou cortar a voltinha e já volto pra gente seguir feito, ó cortadinho agora a gente marca aqui e aí aqui, ó pra tu marcar é só tu ir puxando pra cá e acertando aqui, ó tá vendo? vai apertando aos pouquinhos não força muito a mão pra ele não marcar demais mas vai fazendo aqui, ó com um jeitinho e ele vai se acertando, ó e dá uma perançadinha aqui nos cantos, principalmente é bem tranquilinho, ó aí aqui a gente dá uma apertadinha de novo e feito agora eu vou passar o meu cordão antes de montar isso aqui eu peguei um cordãozinho esse aqui é um cordão de algodão um fio de algodão na cor branquinha mas o legal talvez fosse colocar até um da cor do da sacolinha, né? mas eu não tinha verdinho assim aí aqui, ó ou tu passa no no fuiaco ali que a gente fez ou aqui pra tu passar mais fácil tu pode fazer assim, ó segura tua mão aqui por aqui e dá uma prensadinha aqui, ó e passou tá vendo? bem tranquilo aí tu pode puxar pra cá pensar que esse cordão aqui que eu usei ele tem 50 centímetros, tá? e aí aqui, ó tu pode escolher eu vou vou querer fazer minha alcinha assim, ó aí junto aqui dá um nó mais ou menos onde tá teu dedo, ó e aí pronto e aí a gente corta aqui aí, ó a gente vai puxar e vai ficar certinha a nossa alcinha e aí aqui pra colar sem mistérios, né? dobra aqui pega uma cola eu gosto de usar essa aqui porque eu acho ela bem bem ligeirinha e boa ela não mancha papel também normalmente mas pode ser qualquer cola que tu tenhas, tá? qualquer cola branca pode ser até dupla face e aí que a gente aperta cuidado pra não apertar aqui em cima porque senão a gente vai apertar em cima do nosso nó e aí pode manchar manchar não pode marcar teu papel, né? e a gente não quer isso e aí aqui também, ó a pira é tu aperta primeiro o de trás pra ficar mais bonitinho e depois o da frente e aí se desencontrar aqui no cantinho, ó só dá uma apertadinha que ele já se se acha de novo aí tu coloca teu rolê aqui dentro fecha aqui e tá feito a nossa sacolinha almofadinha ela é bonitinha, né? eu gostei muito dela tipo, bem simples mas achei bonitinha e aí fácil de carregar, né? dá pra carregar assim não tem perigos de cair ela fica bem presa, ó tipo, é bem bem presinho pra abrir aqui inclusive aqui se tu quiser se tu tiver um furador ou até mesmo com a tesoura tu pode fazer isso aqui, ó aí fica a teu critério botar por aqui e por aqui teria sido melhor ter feito isso antes, né? ó aqui e aqui que aí tu consegue ter esse buraco aqui, ó pra puxar sabe? aí se tu achar legal pode botar isso se tu tiver um furador tu também pode furar a metade, sabe? aí o furador fica assim com uma meia lua fica bem bom também, ó bem lindoco eu vou te mostrar como é que fica com as outras cores também, ó lá no site tem a verde também lembrando que essa aqui gratuita é em PDF, né? aí lá no site tu tem ele em DXF em PNG em PDF em linha lisa pra tu caso tu queira fazer a tua própria arte tem senha escrito também caso tu queira escrever outra coisa tem bastante opção e aí também tem a versão rosinha olha que eu coloquei outro isso aqui é gurgurão, não é? me corrigem aqui se eu tiver errado mas eu acho que é gurgurão o nome dessa essa fita aqui aí eu fiz rosinha, ó com carinho para você fiz também a versão amarelinha escrito você especial aí também coloquei uma fitinha de cetim amarela e fiz também a versão azulinha olha escrita feito com amor também coloquei uma coisinha azulinha bem bonitinho e esses aqui, ó eu fiz com um furo tá vendo? aí tu pode escolher se faz com furo se faz com com aquele tracinho o que fica mais fácil pra ti, né? e agora eu vou te mostrar o modelo lindo e maravilhoso dos membros desse canal que está essa coisa linda olha que coisa bonitinha coloquei ele é todo preto e branco ó e aí aqui eu coloquei um cordão de sisal e eu fiz no papel reciclato 180 gramas, tá? e como sempre um agradecimento muito especial aos membros dessa semana eu espero que vocês estejam gostando da nossa comunidade e esse modelo aqui do Para Você que na verdade ele é branquinho, olha ele é assim, tá vendo? eu até fiz no branquinho também pra ver esse aqui eu fiz no papel mate só que, claro como o fundo é branco qualquer papel que tu usar ele vai ficar com fundo dessa cor então dá pra fazer no reciclato dá pra fazer no craft dá pra fazer em várias coisas se tu tiver, por exemplo se a tua marca for azul também e tu quiser colocar num papel azul mais clarinho ele vai ficar com fundo azul então dá pra fazer bastante coisa, tá? lembrando também que os membros plus tem desconto lá no site então caso tu seja membro plus e queira o arquivo completo lá do site você tem desconto, tá? e os membros master tem acesso não só ao arquivo exclusivo mas também como arquivo completo então virando membro master tem acesso a todos esses modelos em DXF, PNG, PDF linha lisa foto pra divulgação tem um monte de coisa, tá? tudo ali pra vocês e eu vou te dizer o tamanho que ficou ó, de tamanho ele ficou com 11,5 aqui aqui em cima ficou com 15 e de largura ficou com 13,5 tá? aí pra tu poder ver se cabe aqui se tu tiver muito na dúvida se cabe ou não baixa o gratuito monta ele que se der certo no gratuito vai dar certo em todos os outros tá bem? lembrando que eu usei papel fotográfico mate 180 e papel reciclato 180 gramas também certo? não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal e se tu chegou até aqui comenta especial pra eu saber que tu chegou até aqui eu espero que tu tenha gostado e até a próxima tchau tchau